Música Fala galera do Mega Zoom, mandaram a gente vir hoje pra Conceição da Barra, também no Espírito Santo. Na Arena Cervejada, na Cervejada do Laboratório Réveillon, rapaziada, a gente não brinca em serviço. Claro que não, Conceição da Barra sempre vai ser Amor de Verão. Você já ouviu aquela música? Conceição da Barra, Amor de Verão. Hoje é dia da gente se apaixonar umas 30 vezes hoje. Então se liga no que vem por aí, papai. Roda a vinheta, porque agora é nóis. Música Estou aqui com a galera fitness em Conceição da Barra, aqui do lado de fora. Pô, o que vocês não tomando, só cerveja? Não, só treino, puxado e dieta. Muita cerveja, cara, muito, muito. Semana dieta e final de semana cacete. Cacete, qual cacete que é? Birita. Dieta, comer loura, morena? Tudo, geral. As ruivas também. As ruivas também. E as oriental também, né? Com certeza. Conceição da Barra é famosa. Réveillon, o que vocês esperam para o novo ano novo? O nome já fala, cara. Conceição da Barra, Amor de Verão isso aqui, ó. Queria que fosse igual a Guriri, a Ilha do Prazer, mas como não é... Amor de Verão, a Ilha do Prazer. Ano novo, vida nova. Vocês querem continuar bebendo ou quero amor para a sorveteria? Fica do novo. Isso, isso. Se alguém puder me oferecer um filho daí, estou precisando no ano que vem. Amar tá difícil, pô. Tá difícil. Só tomar gelado e curtir. Oi, tudo bom? Tudo jóia. Tô amando? Tô amando demais. Mentiroso! Em casamento, ter filho? Ainda não. Eu acho que você é o cara que ela escolheu para ser o amor da vida dela e o pai dos filhos dela, é isso? É verdade. Você vai querer mentir para mentiroso, logo eu, mulher de transante da pista, mulher. Compronto, joão. Acaixonada. Ela é apaixonada. Se você me engana, eu fingo que acredito. Tá bom, aham, aham, aham. Fala assim, amor, eu te amo. Amor, eu te amo. Também te amo. Ai, que inveja. Continue se amando e se casar, tiver festa, me convida. Beijo, seis. Muito obrigada. Eu estou aqui com o Alexandre, o melhor personal trainer do Espírito Santo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Inclusive, né, eu já treinei com ele. E olha só, me fala aqui, qual o melhor exercício? Agachamento para o bumbum. Aeróbico também. Exercícios cansativos, né? Cansativos. Para gastar bastante calorias. Qual que você prefere? Eu prefiro agachamento. Então, melhor. E como ensinar pra gente como é que é? Não, que eu não, mano. Tenho vergonha aqui. Mas como é, não? Como é que é? Faz agachamento aí, vai. Vai. Fazer um agachamento. Agachei certo, né, gente? Certinho, agachou. Certinho. Será que dá pra ter resultado? Dá sim, vai ficar com o bumbum, ó. O que você está achando das mulheres da cervejada? Brother, elas estão aí. Estão aí, né, velho? E esse estilo assim, é um estilo que sua mãe ensinou, você que gostou de fazer esses cachinhos assim? Não, isso aí tá na terra. Tá massa sim, tá estilosa sim, cara. O diferente é que é massa. Você gostou de me beijar muito na boca, assim, nessas baladas, assim, beber muito? Eu tenho uns três anos aí. Você beijou na boca? Por que, velho? Às vezes a gente vem, às vezes a gente vai e tal. Mas isso aí não é Total Flex, não, né? Não, de jeito nenhum. Só gasolina ou álcool? Só homem. Só homem? Você pega só homem? É. Você já namorou alguma vez? Não, eu não namoro, não. Ano de 2018 pra namorar? Não, né, bebê. É. Graças a Deus. E aí, ano novo? Você também. É muito doido. Rapaz, eu vi uma coisa que eu fiquei meio curioso. Eu vou tirar dúvida agora. Oi, tudo bom? Oi, tu? Você é da onde? Linhares. Linhares? O que você tá achando o Réveillon daqui? Tá muito bom, muito bom. Acho que tem uma lei que fala que o farol aceso agora tem que estar de dia, né? Oi? Agora é obrigatoriedade, né? Não, não, não. Não tá vermelho? Isso é muito sol ou não? É, também. Diz que dá sorte virar o ano, do dia 31 pro dia 1º, beijando na boca. Você vai passar beijando na boca de uma pessoa ou beijando na boca de uma garrafa? Aí eu acho melhor de uma garrafa, mas se aparecer uma pessoa... E se aparecer duas? Aí quem sabe? É massa. Tem que começar o ano com experiências novas. Ah, fechou, então. Vou ver, né? Vou arrumar outra menina pra gente fazer, tá? Dançarina do balé de bolchói e do funk. Eu tô adorando, viu? E esse batom vermelho? É rosa. Ui! Ó, desculpa, eu tô daltônico. Ele tá com o cara que vai sair daqui borrado. Vai, em nome de Jesus. Amém. Eu tô solteira. Você já beijou algum repórter, né? Não. Hoje é seu dia de sorte? Não é a mesma coisa de ganhar na mega-sena, mas é quase. Só por Deus, irmão, só por Deus. Isso dá um fogo, não dá? Não. Ai, eu não sei, amigo. Daqui a pouco vai ter que chamar o bombeiro pra seu nome? Daisy. Daisy, vai ter que chamar o bombeiro pra Daisy. Credo. Ô, Samuca, Samuca. Gente, como que faz pra essa pessoa que ficar que nem você, assim? É. Tem que malhar muito, Samuca. Peraí, peraí. Vamos comparar. A Samuca vai uma vez na semana só. Tá parecidíssimo, hein? Como é que é o ciclo? Ciclo. Bastante alimentação. Batata doce, pães de frango. É, isso aí. Piranha. Também. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Ilha do Boi, Altinha FC. Isso aqui foi de quando, amigo? Esse Abadá foi de quando? Abadá não, pô. Ai, que burro. Abadá. Ah, que eu pensei que era Abadá. Você vem sempre aqui? Sou da Barra, pô. Nativo? Ah, nativo. Os nativos costumam pegar as nativas ou pegam só as de fora? Só as de fora. Pelo fato de você ser nativa. Tem muitas nativas que é contatinho seu? Não. Você acha que é verdade, né? Você gosta de garanguejo? Não. Tem a menina lá do mangue, não? Quê? Eu, hein? Ai, meu Deus do céu. Que que é isso? Pena que o Zoom não tá dando, mas tem um pincel na boca, no dente aqui, velho. Isso doeu não, velho? Não. Outras coisas doem? Depende. Eita, porra. O que? Do tamanho ou da primeira vez? Do tamanho. Como é que você vai passar a virada, Diandro? Virando? Não. Ninguém quer namorar em 2018. Você é um cara que quer mudar de vida em 2018? Não. Menina louca, vou chamando o Zoom. É assim, velho. Não tem jeito. Tô aqui com a banda Samba DM, no melhor Réveillon de Conceição da Barra, Cervejada Réveillon, hein? Como é que vai ser o sonzão de hoje? A galera já tá aí, todo mundo, o evento Open Bar aí que é bom, melhor ainda. Conceição da Barra sempre recebe gente bem pra porra. Como é que é, como é que é, como é que é? Vem pra porra. Zorra! Não, 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 não tá pra porra, não tá pra porra, não tá pra porra, não. Zorra! Não tá zorra, não, aqui. Qual que é a superstição pra passar de ano bem? Rapaz, é passar tocando e bebendo. Você tem cara que gosta de dar uma virada. Eu não entendi, cara, desculpa. Eu adorei, ele imita bem, não é? Imita, imita, ele é bom, ele é bom, ele é bonita. Ele é bom, ele é bonita. Dá uma viradinha aí, velho. Na fa... Na... Oh, caralho! Na falta de mulher, vai ele. Vai não, eu não. Dorme junto no hotel, ele não quer contar, vou contar aqui agora. A gente dorme junto, eu e ele. Ainda bem que não tá faltando hoje. Você espera pro próximo ano? Pô, muito sucesso, muita... Mulheres? É, bebida, mulheres, shows. Eu espero só bebida, porque minha mulher tá em casa, amor. Tamo junto, hein? Amor, mozão é 1,80m, o pé é 43? É, 1,43m, mais ou menos. Vamos continuar o seu ADM aqui na Melhor Cervejada de Conceição da Barra. É agora, hein? Valeu! Então, galera, esse foi mais um Mega Zoom em Conceição da Barra. Amor de verão! Na Cervejada, edição Réveillon aqui na Barra. Olha, se você gostou desse primeiro dia de vídeo, porque vai ter o segundo dia de vídeo, galera, deixa seu like, se inscreve no canal, curta a página do TVBH1 e da Cervejada do Laboratório, viu, papai? Muito obrigada pela sua audiência e até mais! Até o segundo dia! Tchau! 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 Tchau!